Na lataria do carro forte, as marcas evidenciavam a troca de tiros entre os vigilantes e a vítima, o terceiro sargento reformado da Polícia Militar de 53 anos. De acordo com a PM, a discussão entre o militar e os seguranças teria começado neste trecho da avenida Doutor José Rufino, próximo ao viaduto da avenida Recife, no bairro de Areias. O PM, Fernando José Moreira de Barros, estava em uma moto, acompanhado de um amigo. Assustados, os vigilantes contaram à polícia que acreditavam se tratar de uma tentativa de assalto e teriam atirado após o PM sacar uma arma. Essa versão tem que ser confrontada com todos os indícios que foram encolhidos pelo Instituto de Criminalista no local do crime. Essa possibilidade não está descartada, mas também existe uma outra possibilidade de ele ter cruzado o caminho dos vigilantes que estavam no carro forte e seria uma discussão, uma briga de trânsito, por assim dizer. Também é outro viés a ser analisado. Uma briga de trânsito, uma discussão de trânsito, que gerou esse desconforto que pode ter levado o policial a óbito. As marcas de sangue pelo chão mostram que a vítima ainda tentou correr. O sargento reformado deu a volta no quarteirão, mas foi de encontro ao carro forte. Foi quando, de acordo com este morador, outro tiroteio teria ocorrido. O que eu vi foi quando o carro saiu ao lado do Maribu e ali começou os tiros. Aí o carro forte passou aqui na frente de casa, para fazer esse retorno aqui. Aí foi mais tiro. O corpo do sargento foi encontrado em frente ao carro forte e ao lado uma pistola .40 de uso restrito da polícia. Familiares do militar chegaram pouco tempo depois. Revoltado, este irmão da vítima, que também é policial militar, não se conformava com a versão apresentada pelos vigilantes. Briga de trânsito foi, mas assalto com certeza não foi, não. Isso aí com exatidão não foi assalto, não. Entendeu? Eles estão dizendo que foi assalto aí para poder se livrar, ou se não, eles pensavam que era assalto. O terceiro sargento estava na companhia deste homem, que contou detalhes de como tudo teria acontecido. Ele vinha daí em Holanda, aí ele botou o carro por cima de Pili. Aí Pili, aí começou a discutir, os dois vindo discutindo até cá. Chegou aqui, ele disse, bora, vá-se embora. Aí eu disse, não, bora, não, bora, 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 bora. Eu não estou mandando vocês embora, eu peguei, me montei na moto e fui embora para casa. Quando eu cheguei ali, só escutei os tiros só.